No react de hoje nós vamos ver milhões de slimes famintas devorando tudo que vê pela frente. Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um react de Teardown com mods. E hoje slimes são jogadas em pontes e outros objetos, outras construções e vai devorando tudo. Mano, olha a velocidade que elas devoram, cara. E vão devorando e vai caindo todos os caminhões, os carros. E elas devoram os caminhões também, não é só a ponte não. Quantas, tem milhões, milhões de slimes, de amebas, de amoebas, verdonas, devorando tudo que vê pela frente. Olha que legal, cara. Foi tudo pro chão, será que elas morrem na água? Mano, eu acho que elas morrem na água, porque caiu na água e parou de devorar. Olha, descobrimos a primeira fraqueza da slime, água. Elas morrem em água. Mano, olha a velocidade. Olha, e explode os caminhões quando devora. Olha, nas explosões morrem algumas, hein. Mano, mas é muito rápido. São os devoradores mais rápidos do universo, cara. Velho, e essa pontinha besta aí. Olha a velocidade que devoram. Vai devorar até os carinha? Devorou até os carinha que tava ali. Nossa, no trailer de trem. Nossa, olha a velocidade. Caraca, velho. Em um segundo, elas devoraram a parte do trem. Ó, vamos ver. Na água, elas não devoram. Mano, em um segundo, elas devoraram onde o trem ia passar. E acabaram com tudo. Não deixaram o trem passar. Isso é quase uma arma biológica, velho. Muito legal mesmo. Agora é o seguinte, se você curte reacts madeirões de Teardown com mods, deixa o like. Bora bater a meta de 2 mil likes. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, velho. Se inscreve no canal porque temos reacts de vários joguinhos madeirões. Olha, tá ali devorando o... Caraca, o cenário. Ou não? Mano, tem algumas devorando o cenário. A montanha ali. Mas não deram muita conta, não. É uma ponte pequenininha dessa, velho. Rapidinho. Eu quero ver e ir para as casas. Eu acho que dá para devorar as casas, hein, mano? Ou as montanhas. Será que devora animais, dinossauros? Vamos ver, hein? Vamos testar. Olha o tamanho dessa ponte. E o cara jogou bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Parece que elas vão se reproduzindo. Vai virando uma loucura porque o negócio se multiplica muito rápido. Foi o caminhão para o chão. Para o chão, não. Para a água. Mano, que legal. Que satisfatório, né? Demais, demais, demais. Muito maneirão mesmo. Foi para a água. Nossa, olha o tanto de carro nessa ponte, mano. Que dózinho, hein? Será que tinha gente dentro dos carros? Se tinha, se lascaram, né? Porque foram para o mar. Ou vai explodir. Quando morder a gasolina, explode na hora. Mano. Foi, explodiu. Caraca. E quando explode, mata todas. Que isso? Então, água e explosão. Nossa, acabou com quase todas. Mas se sobrar uma, eles conseguem, velho. Uma amebinha, uma slime, acaba com tudo. Demora mais, mas acaba com tudo, mano. Massa demais. Que isso, velho? Caraca, olha o tamanho desse robôzão. E olha as slimes famintas. Mano. Caraca, explodiu tudo. Virou ponte. Oh, dinossauros. Esses que eu queria ver. T-rex devorados por slimes, mano. Caraca, os T-rex ficam pequenos. Mas essas slimes estão maiores, hein? Estão bem maiores que aquelas que estavam destruindo as pontes. Olha isso, cara. Que rápido. Acabou com os T-rex. Olha, ao contrário. Que legal. Destruiu a casa e estão fazendo ao contrário. Olha. Que efeito legal, mano. Que isso? Agora um prédio gigantesco. Mano, elas destruíram tudo esse prédio. Que isso, cara. É a melhor destruição de todas. Muito bom mesmo. Que isso? Outro prédio, mano. Olha o tamanho desse. Caraca, velho. Um avião. Caraca, o avião em movimento. Jogaram as slimes famintas. E elas, em sei lá, 10 segundos. Acabam com o avião inteiro. Mano. Chegou no motor. Explodiu. Acabou. Caiu o avião. E mesmo no chão, depois da explosão, continuam devorando tudo. Que maneirão. Mano, uma cidade. Nossa, e olha a velocidade desses. São mais rápidos ainda. Olha a velocidade que essas slimes estão acabando com os prédios, mano. Caraca, é que elas são maiores, né? Mano, cada mordida vai em um andar do prédio. Olha a velocidade. Acabou com a cidade em uns 20 segundos, mano. Joga mais um pouquinho porque não sei como que morreram, né? Que isso, cara. Que isso, cara. Muito bom mesmo a destruição. Muito legal. Olha. Destruiu o maior prédio da cidade. Derrubou tudo. Mais uma cidade gigantesca. Maior que a outra ainda. Que isso, velho. Olha que cidade. Tem um milhão de prédios. E as slimes são grandes. Elas são quase do tamanho de uma janela, velho. Podemos dizer que a slime tem uns 2 metros de tamanho, assim, ó. Uns 2 metros. Gigantesca. E acaba com tudo. Parece uma cidade feita de Lego, né? Nossa, olha que cidade realista. Ah, essas já são um pouquinho mais lentas. Essas já são... Ah, eu acho que é porque ele jogou poucas, né? Eu acho que é porque ele jogou poucas slimes. Mas mesmo assim, cara. Elas são gigantescas. E destroem muito rápido. Elas só acabam com a base do prédio. Derrubam. E já era, velho. É muito rápido. Muito legal mesmo as destruições. Demais, demais, demais. Que isso, mano? Nossa, olha o avião ao contrário. Boeing 737. É reverso, né? É sendo destruído ao contrário. Ele já foi destruído e agora estão voltando e reconstruindo eles. Ou será que as slimes têm o poder da reconstrução, hein? Imagina, você joga elas e alguma coisa que se desfez e elas reconstroem de novo. Não, né, velho? Estão só fazendo reverso, mas fica muito legal. Reconstruiu as turbinas. Reconstruiu tudo. Até os passageiros bancam tudo, velho. Que maneirão. Olha isso, mano. Que isso? Olha o tamanho desse brachiosauro, desse pescoçudão. Jogou as slimes famintas e acabaram com ele. Mano, mas tá muito grande. O cara tá maior que os maiores prédios. Tá maior que um prédio de 100 andares, velho. Tá exagerado. Eles não eram tão grandes assim, não. Acho que, sei lá, era do tamanho de um prédio de 10 andares. E já era gigantesco, mano. Olha o pescoção deles. Sobrou só o pescoção. E tá vivo o pescoção, mano. Que isso, cara, demais. Foi o melhor até agora. Que isso? É um Dino Dino? De novo? É um D-Rex reverso. Olha, e são slimes laranjas. Olha que ficou legal, hein, mano. É o Dino Dino reverso. E agora, que isso? Um caminhão? Ah, um tratorzão? Um guindaste? É um guindaste. Mano, que legal. Dá pra ir descobrindo o que que é, né? Guindaste. O próximo, vamos ver se eu descubro... Vamos ver se eu descubro o mais rápido possível. Esse é um guindaste. Que legal, mano. Próximo. Que isso? Não dá pra descobrir. É um elefante? É um ceronte? É algum animal? Será? Nossa, olha o tamanho. Um robôzão. É um robôzão. Mano. Nossa, o robô é um rinoceronte. É um robô alienígena, hein? Que isso, Mano? E esse? Um avião. Já na lata. É um avião ou não? É um avião com passageiros. Um bimotor. Que legal ver o reverso. E avião também. Não, é um... É uma ambulância. Bombeiro. Ó, quase. Bombeiro, ambulância, tudo bem igual. E aí? É um caminhãozão gigantesco. Era um busão, mano. Ah, não, cara. Era um busão. Quase. Quase acertei. Slimes famintas amarelonas. Que? Um barco? Que isso, mano? Que... Nossa, um espinossauro, cara. Agora não é reverso. Agora ele é destruído direto. Espinossauro devorado. Que legal, mano. E galera, pra finalizar, as slimes famintas devorando um super caminhão gigantesco. Galera, seguinte, se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e comente a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até o final, comente aqui embaixo nos comentários, slimes famintas. Slimes famintas que estão devorando um super mercado. Muito melhor pra assistir, hein? Aquele abraço do Abute. Valeu e tchau. 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 Obrigado.